Agora vai demorar um pouco para chegar o teu produto comprado no Aliexpress. Quer saber o porquê? Assista esse vídeo até o final. Aproveita e se inscreve no canal e na descrição para nossos grupos no WhatsApp e no Telegram. Participa lá. Agora, entrando nesse assunto, vai ser somente para quem compra produtos da China. Porque do dia 1 de outubro até o dia 7 de outubro, vai ter um feriado lá na China que se chama o Dia Nacional da China. E por ser uma semana toda, o dia 8 e o 9 vai ser sábado e domingo. Então, praticamente, vai voltar somente no dia 10 ao normal os envios dos produtos que você compra na China. Só que entenda que não é porque dia 10 vai voltar ao normal que vai ser exatamente no dia 10 que vai ser enviados os seus produtos. Até porque vai acumular e o Aliexpress vai continuar funcionando do dia 1 ao dia 10. Então, você vai conseguir comprar normalmente na qualquer produto. O problema só que vai ser enviado a partir do dia 10. E como eu acredito que vai acumular um pouco de produtos, pode ser que leve até o dia 15, mais ou menos, para enviarem os produtos comprados no decorrer dessa semana. Então, pode ficar tranquilo aí se demorar nesse prazo para enviar o seu produto, pois vai ter esse feriado aí lá na China. Afinal, né? Eles precisam descansar também, né? Trabalha igual um camelo, pô. Se esse vídeo foi te mostrado de alguma forma, deixa esse like aqui embaixo. Teve alguma dúvida? Deixa nos comentários que eu vou te responder. Ou traga um em mais um vídeo aqui se sua dúvida for específica. E principalmente se você clicar no valeu que está aqui embaixo. Agora, vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais! Tchau, tchau!